Música Para compor a mesa diretora dos trabalhos, convidamos os seguintes professores. Professora doutora Alessandra Davi. A professora Alessandra é doutora em Educação pela Unesco, docente do Programa de Mestrado em Educação do Centro Universitário Moura Lazer. Agora, para discorrer sobre o tema Política em Educação, Experiências de Articulação entre a Universidade e a Escola Básica, convidamos a professora doutora Ivone Liza. Obrigada. É presidente aos quadros do Movimento Escola Moderna. É docente da Universidade de Nova Lisboa e trabalhou durante muitos anos no Ministério da Educação de Portugal. E o professor doutor Ricardo Ribeiro. Doutor em didática em História da Educação pela Faculdade de Educação da USP. É um dos criadores e empurradora de gestores e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar. É a professora da guarda. Então, muito bom dia. Grato por estarem presentes. Espero que o meu português não seja demasiado rápido para que possam entender. Se assim for, faça um sinal para me estender um pouco e abrir mais as vogais, que, assim, é uma das diferenças fundamentais, dado que os portugueses em Portugal estão a comer a língua, quer dizer, estão a fechar as vogais, estão a acelerar o português e, por vezes, resultam dificuldades no entendimento. Portanto, estejam à vontade, façam o sinal para que eu não seja muito rápida na comunicação. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao professor Agnaldo Barbosa o seu convite para aqui estar e todas as diligências da professora Lourda Silva no contacto que foi feito comigo para a minha vinda ao Brasil. e, igualmente, ao meu amigo de há muitos anos, o professor Ricardo Rebeiro, com quem me encontro muitas vezes também em Portugal e em Lisboa. À professora Alessandra, também, por parte de estar na mesa, é uma honra. Como é que eu pensei em falar convosco? Pensei, inicialmente, falar-vos de uma associação de professores que têm 50 anos, que é uma coisa não muito frequente, não só em Portugal, mas em muitos outros países, é uma associação de professores que procuram mudar as suas práticas em sala de aula. Portanto, não se trata de nos reunirmos apenas e só para reivindicarmos muitos dos nossos direitos como profissionais da educação, mas pretende-se a que os sócios, professores do movimento, mudem as suas práticas dentro da sala de aula. Portanto, dizia, a nossa intenção nesta associação é a alteração das práticas dentro da sala de aula. Sabemos, muitas vezes, que todos nós temos uma intenção democrática, somos pessoas democratas, mas, muitas vezes, dentro da sala de aula, exercemos aquilo que um investigador brasileiro chama de exercício de capatazia. Quer dizer que somos, muitas vezes, capatazes dos nossos alunos. Faz assim, vira-te para aqui, levanta-te, agora não, etc, etc, etc. Todos sabemos isso dos nossos comportamentos. Então, exercemos um permanente exercício crítico sobre a nossa atividade pedagógica. Num primeiro momento, passo-vos um pequeno filme de apresentação desta associação. A minha revolta pela escola fez com que eu, naturalmente, encontrasse o movimento e depois cativou-me bastante a maneira como se formavam uns aos outros. Eu penso que isso foi e continua a ser aquilo que mais me cativa no movimento. Esta maneira de nos formarmos, não é? De sermos formadores, de sermos formandos, a importância da cooperação, da interação e, ao fim e ao cabo, este isomorfismo pedagógico, ou seja, a maneira como trabalhamos com as nossas crianças, as estratégias, os princípios que respeitamos, aplicarmos também entre nós, adultos, entre nós, colegas. Só cooperadamente, só nesta pluralidade de vozes, é que nos podemos ir construindo, reforçando e fazendo a profissão. É uma profissão que está permanentemente em construção e isso, efetivamente, eu tenho aprendido e devo ao movimento da escola moderna. O isomorfismo pedagógico, quer dizer, um dos nossos desafios é obtermos a maior coerência entre o modo como organizamos a nossa formação e o modo como se organiza a educação dos alunos. Fazemos, já segunda-feira, a pontificação semanal. O senhor escreve ou escolhe um para escrever e depois a gente diz que tem dificuldade de ler, temos que trabalhar para a ficha de avaliação, o presidente e o secretário fazem uma tabela de coar e depois diz lá, já sei, preciso melhorar e como vou melhorar. Marcelo, a gente não vai e tu está mandando, não vai e tu é votar. Não, não. Então, a gente não vai e tu é a fazer. Não, não. Não, não. Só faz três anos. É um tempo de planificação e avaliação em que toda a comunidade educativa, professor, mais os seus alunos, ou professores, se tiver porventura um professor de apoio, planificam e avaliam em conjunto. Isto na perspetiva do modelo do movimento que tem como princípio fundamental a formação cívica dos alunos. Se eu não participo, se eu não discuto, se eu não dou a minha opinião, se eu não posso estar permanente em interação com os outros, eu não aprendo como é que é isso de participar, como é que é isso de dar a minha opinião, como é que é isso de dar sugestões, como é que é isso de avaliar o meu trabalho. Tem que ser o mais cedo possível e continuamente e todos os dias e nós acreditamos profundamente nisso. Os projetos é tipo uma área que a gente aprende a descobrir todos estes tipos de coisas. É divertido trabalhar com as coisas em conjunto e assim é uma maneira boa para a gente aprender. A gente fica a saber por nós próprios e assim aprendemos já quanto podemos fazer alguma coisa. A gente tem as duas não gostam de aranhas e vai descobrir quantas são aranhas. É uma coisa para mim me habituar. Fiz um projeto sobre motos, sobre aviões, estou a fazer agora um projeto de orgasmo. Berletas, grávidas, sereias. A gente aprende as cobertas para lá para as nossas. O projeto é a gente tem um programa de quarto ano e a gente vai lá ver o tema do estudo meio e o que é que temos que trabalhar. A gente se coordena do clima e do ambiente. Aquilo que a gente precisa estudar é que a gente estuda ou prepara-se para apresentar a turma e formamos grupos. Às vezes é com cartazes, livros, maquetes e a gente às vezes também faz teatro. Vamos pesquisar a internet, muitos livros e no fim do projeto está todo pronto a gente apresenta a turma e depois vamos fazendo várias fichas e depois fazemos a ficha de ligação que é para poder perceber se está tudo bom ou precisamos mais treinar. A comunicação é o Gonçalo e o Jigreira. Eu apresento o cartaz e o outro apresenta o livro. Às vezes a gente fica muito nervoso e então depois a gente habitua-se. A gente estuda, pratica e mostra as colegas o nosso trabalho porque eles vão aprender o que a gente aprendeu. fica mais tipo tenho aluno e escolho com os outros alunos para eles ficarem também a saber. A caso querem fazer algumas perguntas são só dois. Marcelo o meu nome é Peixe Palhaço eu também gosto muito do estudo autónomo também concordo com o Francisco aprendemos bastante temos mais de novo registro de atividades é mais matemática e eu estou a trabalhar mais operações não é porque gosto eu gosto mas eu também tenho algumas dúvidas eu faço as dificuldades que tenho acho que já para sair da dificuldade das horas mas acho que sim muito por causa que serve para eu trabalhar as minhas dificuldades ajudar pessoas e as pessoas também me ajudarem e há muitas coisas que eu gosto outras que não gosto mas tenho de fazer eu acho que também serve para nós ajudarmos os colegas e eles ultrapassarem as suas dificuldades por exemplo eu aproveito a ajuda dos colegas e eu gosto muito de ter estudado a responsabilidade do sucesso não é só do aluno não é só do professor é de toda a turma co-professor portanto desde o início os alunos sabem que têm que ser solidários isso é uma regra de ouro passar deste estatuto onde de certa forma foram colocados por razões históricas para um estatuto como eu dizia há pouco de um trabalhador intelectual de um trabalhador na área da cultura na área do conhecimento é uma conquista que só pode ser feita pelos professores nenhum governo nenhum governo esquerda direita vai dar essa benesse essas benesses não são fruto de medidas descendentes são fruto fundamentalmente de movimentos movimentos em que os professores são os sujeitos fundamentais portanto como é que eu pensei organizar então a partir deste pequeno filme que foi rodado em salas de salas de classes em Lisboa e em Ponta Delgada com meninos de Ponta Delgada que como viram tem um português mais arrevesado e mais difícil de se entender mostrar-vos um pouco do ambiente das salas de trabalho de professores do movimento da escola moderna porque é que eu digo de professores porque o movimento não aspira a ter escolas o movimento é uma associação de autoformação de professores é isso que se faz nos nossos encontros mensais e mensais em congressos em publicações e em e em obrigado e em encontros onde descrevemos a prática de sala de aula e falamos uns com os outros sobre o que funciona o que não funciona o que tentamos fazer as coisas que trocamos os materiais os recursos trabalhando em escolas do ensino público normalmente as nossas classes têm cerca de 30 alunos até mais e é desse trabalho instituinte em permanência que vos falo recordo-vos num texto da revista porque temos uma revista anual uma afirmação de Sérgio Niza um fundador do movimento da escola moderna portuguesa que escreve a certa altura muitos destes professores dado que a associação tem 50 anos que se celebraram este ano na Universidade do Porto num congresso muitos professores ao viverem em resistência ao fascismo de uma ditadura a de Salazar compreenderam desde logo no seu limite a advertência de Nietzsche e cito Nietzsche os governos dos Estados dispõem de dois meios para manterem o povo sob a sua dependência pelo temor e pela audiência um mais grosseiro as forças armadas o outro mais tortil a escola bom sabemos bem como na escola tudo é atividade e atuação política por isso nós tentamos em permanência recusar esse exercício de capatazia de que alguns falam e portanto do que se trata é de tentar instituir nas salas de classe uma comunidade de aprendizagem fala-se-os muito a partir dos estudos socioculturais e a partir dos estudos de Bárbara Rogoff de Wenger Leger etc muitos outros que saberão em comunidades de aprendizagem mas para que exista uma comunidade é necessário muito trabalho muito trabalho muita interação muitas dificuldades a ultrapassar-se e naturalmente numa comunidade de aprendizagem onde todos têm de ser responsabilizados por essa aprendizagem e pelas interações com o ensino trata-se de instituir na sala de aula na sala de classe um sistema de organização cooperada que tem cinco tempos nós designamos módulos de atividade no modelo e portanto aquilo que se trata é quando recebemos uma classe todos os anos novas classes meninos diferentes sobretudo se tratar do ensino médio há um momento fundamental que corresponde à regulação do trabalho em conselho de cooperação ou seja as pessoas os meninos as crianças um professor reúnem-se e em coletivo tratam da gestão do currículo e dos materiais dos espaços ou seja o currículo é para nós o programa é para nós a constituição nós professores do movimento da escola moderna que trabalhamos ao lado de outros professores que têm outras práticas impositivas mais ativas mais tradicionais seja como for somos colocados numa escola e aí desenvolvemos o nosso trabalho com as nossas classes temos o respeito absoluto pelo currículo e em alguns casos visto que ousamos trabalhar de maneira diferente temos de cumprir mais o currículo que muitos dos nossos colegas e isso é um dado absolutamente a respeitar há um momento muito importante que é a de transformação do currículo em indagações ou seja em projetos eu não sei nada sobre isto eu quero saber sobre isto e portanto tendo o currículo conhecido pelos alunos eles põem interrogações e é a partir dessas interrogações que tentamos trabalhar todos os projetos de trabalho que os meninos cumprem são comunicados à classe esse é um compromisso ético político eu não estudo para mim para ser bom para ser o melhor eu estudo e tenho o dever de a partir daquilo que estudei passar aos outros e perceber até onde é que os outros me perceberam ou seja até onde é que os outros também estão a adquirir o currículo há também um tempo de trabalho autónomo que os meninos ali designavam eu gosto muito do tempo de trabalho autónomo dizia uma menina e esse tempo de trabalho autónomo é um tempo em que os alunos de acordo com o seu plano de trabalho trabalham produzem o que têm a produzir e o professor acompanha em rotação e sobretudo acompanha aqueles que mais precisam e há finalmente um tempo coletivo de trabalho trabalho como participado ou seja para se discutir um problema para se aprofundar para se melhorar um texto uma escrita para resolver determinados aspectos curriculares a turma ou a classe em conjunto trabalham em coletivo de qualquer modo ainda antes de dar alguns exemplos recordo-vos as palavras do professor Luís Mestre foi o primeiro professor muito jovem que apareceu no filme ele começa por dizer o testemunho dele é a minha revolta pela escola fez com que eu encontrasse o movimento ou seja muitos de nós ou para muitos de nós as memórias da escola não são as mais felizes e no caso dele que é um grande profissional da educação hoje ele sentia-se revoltado contra a escola a minha revolta pela escola fez com que eu encontrasse o movimento e depois cativou-me bastante a maneira como se formavam uns aos outros ou seja nas nossas reuniões não se trata de haver um que forma e os outros que são formados o que é isso dá um ganho formar quem é que forma é Deus todos nos formamos uns aos outros e portanto somos simultaneamente formadores e formandos e é disso que o Luís fala e que mais o cativou nesta associação foi e continua a ser o que mais me cativa esta maneira de nos formarmos sermos formadores sermos formandos a importância da cooperação da interação e ao fim e ao cabo este isomorfismo pedagógico ou seja a maneira como trabalhamos com as nossas crianças é a mesma como trabalhamos entre nós as estratégias os princípios que rejeitamos os princípios que respeitamos e os que rejeitamos também aplicamos também entre nós adultos entre nós colegas referi-vos a um aspecto da organização e da gestão cooperada das aprendizagens e um dos pontos fundamentais desde o início do ano é que os alunos conheçam o currículo então muitas vezes porque o currículo nós entendemos que é para o professor o currículo não é para o professor o currículo ou seja na sua designação etimológica a pista de corrida é para ser percorrida pelos alunos e portanto é aos alunos que cabe conhecer o currículo é muito óbvio isto no ensino superior mas não é com os meninos muito pequenos mas com os meninos muito pequenos há maneiras também de lhes passar o currículo e de se discutir sobre o currículo meninos o que há para aprender é isto são vocês que têm de o aprender não sou eu somos todos nós que temos de construir este caminho ao longo do ano então neste caso um exemplo temos do lado esquerdo nesta tabela de duas entradas os aspectos do currículo e os nomes dos meninos e o que têm para aprender no caso do português no caso da matemática e vão dando baixa disso ou seja vão escrevendo a cor se já dominam se dominam menos se ainda não sabem ou seja há uma regulação há um controle para o professor há um aspecto importante também que é aquilo que desigramos numa agenda semanal é o que mais se aproxima de uma planificação digamos que os professores fazem nas escolas mas que neste nosso caso é também realizada com os alunos ou seja este é o horário da semana no caso de alunos do ensino médio pode ser mensal pode ser até de dois em dois meses porque são alunos que têm uma consciência do tempo muito maior no caso das crianças mais pequenas tem de ser uma planificação semanal só chamo a atenção para os vários alguns momentos que são fundamentais que é entre eles o facto de se começar por um conselho todas as semanas se começa por um conselho os alunos reúnem-se um conselho onde planificam a semana e começam a trabalhar o currículo a certa altura há trabalhos de projeto apresentação de produções trabalho de um texto continuação do trabalho de texto trabalho de projeto problemas da semana apresentação de um projeto registro do que aprendemos etc agora o plano da semana é transformado no caso de meninos do fundamental no plano do dia é claro que se trata de professor de disciplinas pode ser o plano da semana se tem quatro vezes trabalho com os alunos ou três vezes ou duas vezes em algumas disciplinas os alunos até só estão duas vezes por semana com o professor portanto é esse plano que se faz e portanto há aí a indicação de o que podemos fazer quem faz e a avaliação disso há também sempre os comentários dos alunos e os comentários do professor que vai acompanhando as intenções do que os alunos vão fazendo neste documento que se vê relativamente mal o que importa aqui são muito os títulos trata-se do plano individual de trabalho do aluno ou seja o aluno tem explicitado o que pode fazer e vai dando baixa do que fez e de tudo o que lhe falta fazer no caso e também em relação a explicitação do que aprendeu e melhorou é claro que ao fim de uma semana se o professor é do ensino fundamental e trabalhou a semana toda com os seus alunos o professor recolhe estes estes dados e ao fim de um mês ou ao fim de dois meses tem praticamente o retrato do que acontece na classe ou seja ele sabe o que os alunos estão a aprender sabe as dificuldades que eles encontram e efetivamente vai tratando disso com os alunos naquilo que nós designamos por um contrato social portanto não se trata de uma imposição no sentido de uma obrigatoriedade mas é um contrato um contrato social no sentido mesmo de Rousseau bom há um outro instrumento que consideramos interessante e importante na regulação da vida da classe que é aquilo que designamos de um diário de turma ou de classe ou seja trata-se de uma folha que está exposta na sala de aula e onde os alunos explicitam aquilo que não gostam aquilo que gostam as realizações o que querem fazer e o que fizeram portanto é um instrumento que dá os incidentes críticos que dá os incidentes positivos os incidentes negativos e que é uma base escrita fundamental para ser analisado no Conselho de Recuperação Educativa no momento de os alunos se reunirem é um instrumento muito importante porque trata naturalmente da parte dos conflitos sociais e que tem muito a ver com o desenvolvimento moral da comunidade muitas vezes aqui os meninos escrevem coisas muito elementares como o Manuel deu-me um pontapé não gostei que o João me empurrasse a Joaninha chamou-me nomes ou queremos ir à Serra da Estrela ou queremos nas realizações portanto há aqui essa parte social da vida da classe que ao ser discutida nos revela muitas das coisas que acontecem numa classe e das quais um professor que funciona como eu estou a funcionar agora aqui para os colegas eu com a palavra os colegas têm a palavra pois haverá uns minutos para os colegas terem a palavra etc não permitirá nada de conhecimento de uns e de outros portanto este instrumento é muito importante e é importante também por um aspecto do desenvolvimento intelectual que é fundamental que é o desenvolvimento da escrita estes meninos em vez de passarem ao ato o fulano bateu-me eu também o vou bater eles escrevem sobre o que aconteceu e a escrita é aqui um instrumento de distanciação e um instrumento de intelectualização do acontecimento portanto é uma mediação fundamental para sobre ela a partir daqui se poder refletir e se poder tomar algumas resoluções há um aspecto cíclico que é o dos meninos escreverem sobre como estão a aprender e este dado é muito importante do ponto de vista do desenvolvimento da autoavaliação e da meta cognição os meninos serem capazes de dizer aquilo que já sabem e aquilo que já aprenderam ou aquilo que ainda não sabem e ainda não aprenderam numa classe em coletivo num chamado designado ensino tradicional eu sei muito pouco do que os alunos sabem e do que os alunos não sabem ou seja normalmente o professor numa classe tradicional sabe ou diz aquilo que os alunos não sabem e até diz muitas vezes eles não sabem nada e dizemos isto muitas vezes na sala de professores não sabem nada estão desatentos não estão motivados aquelas coisas que sempre dizemos e que de repente se nos perguntassem o que querem dizer poderíamos ficar muito admirados não é? não estão motivados não estão motivados mas porquê viriam de estar motivados? quer dizer os colegas levantaram-se de manhã cedo vieram para aqui e se de repente eu vir dois colegas a conversar eu digo que maçada vim ao Brasil e dois colegas não estavam motivados para me ouvir ora eu estou a ser tão clara estou a dizer coisas tão interessantes tão óbvias que fazem tanta falta etc mas não estão motivados bom então há muitas destas coisas sobre as quais nos deveríamos interrogar e que trabalhamos com muito sentido crítico com muito sentido crítico é preciso que nos oiçamos quando falamos da vida dos alunos da vida dos pais dos alunos e da tia e da avó que ainda faz pior e por isso é que o menino é assim etc 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 mas não é isso que nos leva a ser profissionais o que nos leva a ser profissionais é fazer aprender e fazer aprender em democracia ou seja como nós costumamos dizer para nós o funcionamento não é como Maquiavel para Maquiavel todos os fins justificam os meios na escola para nós os meios têm eles já de contribuir para os fins e portanto os meios têm de ser de desenvolvimento da democracia e não da autocracia isto é difícil é muito difícil e é por isso que nos reunimos ciclicamente e que trabalhamos em conjunto os balanços de aprendizagem eu já aprendi muita coisa aprendi a escrever melhor em manuscrito só que ainda preciso de treinar aprendi a fazer um euro com moedas de 50 cêntimos 10 cêntimos 5 cêntimos 2 cêntimos etc portanto a explicitação do que se sabe que muitas vezes o professor não é capaz de fazer o próprio aluno sabe melhor aquilo que se sabe do que o professor não é? quando nós dizemos eles não sabem nada eu lembro-me sempre de um professor que há uns anos na escola no liceu Passos Manuel foi interpelado por um pai que entrou na escola e disse o professor diz que o meu filho não sabe nada em matemática mas eu venho aqui saber quero que o professor me diga exatamente o que é que ele não sabe para eu o poder ajudar ora isto eu penso que é um bocadinho triste para o próprio professor porque o aluno alguma coisa sabe e é preciso sabermos onde é que está aquilo que ele sabe e onde é que ele está no que não sabe estes documentos são importantes para clarificarmos isso e para o próprio o clarificar aliás há um depoimento de uma menina que a certa altura diz eu já sabia ler palavras difíceis como esta e esta mas a minha professora ainda não se tinha dado conta disso é muito interessante porque o próprio sabe melhor bom o plano individual de trabalho de que vos falei há pouco o tal guião que o próprio aluno tem sempre consigo também é um resulta de muita discussão e tem a ver com a organização da sala e é visto que é uma avaliação que se faz desse plano criterial então os critérios levantam-se com eles com os meninos cumprir as regras da sala ou seja critérios para trabalhar muito bem no plano individual ao trabalho um dia o professor diz vamos discutir quais são os critérios porque o menino pode dizer eu já fiz 50 fichas fichas são por estilo não sei bem são exercícios portanto são aquelas folhas de exercícios e às vezes os meninos fazem folhas dos exercícios se estão à contagem 50 das que gostam mais e das que sabem mais como é óbvio e não daquelas em que têm mais dificuldade e portanto é aí que o professor tem de estar permanentemente a regular e a dizer mas tu agora vais ter de fazer mais destas porque é aqui que tens mais dificuldades então esses critérios têm de se levantar com eles cumprir as regras da sala e trabalhar concentrado em todos os momentos fazer muitas atividades de português e de matemática variar as atividades tentar fazer coisas mais difíceis sem a ajuda rever os trabalhos fazer os trabalhos bem feitos escrever o título das fichas dos nomes cumprir o plano e organizar bem o plano individual ao trabalho portanto aqui a regulação para a classe e uma reunião de conselho de cooperação como nós designamos ou seja em conjunto analisam-se semanalmente mensalmente se formam alunos adolescentes ou de dois em dois meses com alunos adolescentes que tenham muito pouco tempo para trabalhar connosco em conjunto analisa-se o que se realizou trabalhar o texto os meninos vão tomando notas muitas vezes é o professor quem faz uma ata desse conselho é feita uma ata e aqui há já uma tentativa dos meninos começarem a tomar notas do conselho para fazer a ata há a certa altura mesmo a indicação compromissos deveres etc novas regras bom na regulação do trabalho de socialização no conselho o que se faz portanto é a verificação das aprendizagens avaliação do trabalho contratualizado a análise das ocorrências registradas no diário de turma e o planeamento do trabalho futuro portanto semanalmente não se fez isto ou já se cumpriu isto o que falta fazer há um ponto muito importante do trabalho que é a regulação que é a produção e o do estudo através de projetos e os meninos explicitam neste caso no segundo ano temas que gostariam de tratar os micróbios a hematricidade as lagartas os leões marinhos e depois os meninos que ficam ligados a estes projetos que vão investigar e o professor com eles levanta o projeto de pesquisa ou seja todos nós sabemos como a investigação é regulada e não se trata de partir para o trabalho sem um caminho prévio então é disso que se trata ver qual é o plano do projeto o plano do projeto assenta na pesquisa no tratamento da informação na organização na preparação da comunicação escrever um texto para o grupo fazer uma ficha para o ficheiro dos projetos o plano do projeto neste caso sobre as varinhas cafés são uns bichinhos uma espécie de bichos de conta não sei se aqui se designam assim então o que é que pensamos sobre o assunto e o que é que queremos saber ou seja tem-se partir do que os meninos já sabem e não daquela ideia que não sabem nada aliás um a certa altura diz as varinhas cafés têm três partes do corpo diz um e depois o que é que queremos saber os filhos das varinhas cafés etc o que é que elas comem pronto então começa a indagação a primeira fase do projeto que é no fundo corresponde ao levantamento da hipótese a pesquisa da informação tem aspectos também muito determinados um deles é naturalmente a recolha da informação nos textos do que se trata aqui é de um menino que sublinha a informação então vê-se há um texto que está sublinhado do lado do lado esquerdo e muitas vezes é para nós tão evidente nós dizermos ó meninos leiam o texto e tirem de lá o essencial e depois quando vamos ver o essencial não era bem o essencial era assim uma coisa ao lado e dizer ó menino mas então filho então mas o essencial não é isto mas quer dizer possivelmente para o professor é muito óbvio o que é o essencial mas para uma criança para um adolescente que está à procura no mar da informação saber o que é essencial é já saber muito então isto tem de ser muito exercitado muito exercitado e nós sabemos bem por nós quando fazemos as nossas provas de agregação daqui da mãe e do outro lado que retirar o essencial é um segredo é a chave e muitas vezes a escola fez-nos trabalhar muito pouco por aqui então é preciso trabalhar num essencial num levantamento essencial se for preciso em discussão neste caso em interlocução com os colegas no caso aqui três meninas retiram informação de vários documentos outro modo de pesquisar evidentemente é também neste caso o poder fazer o relatório à mão como os cientistas na antiguidade em manuscrito não tem de ser tudo em computador tem de ser também passado pela mão neste caso nas ciências esta maneira até delicada de de reproduzir as folhas os aspectos das ciências bom novamente as regras do trabalho em projeto ou seja a certa altura é preciso parar e ver com toda a classe quais são as regras do trabalho em projeto e eles escrevem vão dizendo vão dizendo que o professor vai registrando nos grupos para trabalhar em conjunto temos de falar baixinho um de cada vez ouvir os outros negociar as opiniões só podemos falar do tema do projeto portanto não convém estar a falar de tudo e de mais alguma coisa que muitas vezes acontece como estamos dois ou três numa sala de aula convém imenso e sabe muito bem mas pronto portanto esta coisa de nos ater ao essencial não podemos estar sem fazer nada porque haverá sempre uns que não estão a fazer nada enquanto está o outro a trabalhar e portanto esta consciência de que é preciso em cada sessão temos de escrever ou desenhar estão a ver aqui esta obrigatoriedade que tem de passar pelos instrumentos pelos dispositivos de organização do trabalho intelectual neste caso o escrever ou o desenho escrever sobre o que aprendemos não é copiar portanto esta ideia de que a cópia é um mal mas pode não ser a cópia pode ser um bem muitos de nós também quando trabalhamos copiamos copiamos desde que possamos referir a autoria daquilo que a copiamos os instrumentos de regulação neste caso planificação e avaliação das gestões o que é que vamos fazer quem faz a avaliação aqui posta em umas bolinhas ainda de elementares quer dizer se já fez se não fez o que é que está a fazer as dificuldades eu não sei como as águias voam portanto há aqui um projeto sobre águias mas há aqui dificuldades de coisas que ainda falta ir conhecer o que é apresentar bem um projeto ler bem explicar mais coisas do que as que estão escritas ou seja esta ideia de que se eu estou a fazer um projeto tenho de o comunicar aos outros então eu não posso chegar ali e reproduzir exatamente tudo aquilo que fiz mas tenho de fazer o esforço o esforço intelectual que eu estou aqui a fazer neste caso e para a qual a escola me preparou pouquíssimo quando é a primeira vez que tive de comunicar em público o sofrimento foi enorme como é de todos com certeza aqui presentes como terá acontecido a muitos portanto é preciso que eu comunique intelectualmente organizadamente e para isso muitas vezes os alunos experimentam muitas dificuldades como nós e portanto vão para a frente da classe levam as coisas que têm de comunicar e depois tremem imenso e depois põem o papel à frente e depois esperam assim todas estas coisas que a escola não treina não trabalha connosco e são essenciais do ponto de vista do desenvolvimento intelectual ficar a perceber bem a informação ficar quietos etc vou assinar construção dos alunos de instrumentos para a apropriação dos temas apresentados portanto cada grupo de projeto constrói um texto para os colegas terem a informação com eles não basta apenas comunicar o projeto depois um ouvem uns ouvem outros não ouvem não o grupo que elabora o projeto produz um texto informativo e naturalmente diz também onde está a informação são exemplos da mesma ordem aqui já há uma tentativa de os meninos fazerem respostas de escolha múltipla que é uma coisa muito difícil de fazer todos nós que experimentámos fazer testes de escolha múltipla até para exames nacionais sabemos bem como isso é tão difícil e é por vezes uma armadilha não é? é tão óbvio tão óbvio mas depois não é nada óbvio e aquilo vê-se bem que não é bom o tempo do trabalho autónomo é o tempo que designamos para o professor acompanhar as dúvidas os alunos que têm mais dificuldades num caso no lado esquerdo um menino mostra o seu plano ou seja aquilo que tem de fazer neste tempo é que o professor está ocupado a acompanhar os que precisam e portanto aqui é rigoroso o professor naquele dia acompanha este e este e ninguém chama o professor as dúvidas são anotadas e ficam para ser resolvidas a seguir portanto o professor aqui tem de ser muito firme para poder ter tempo para apoiar aqueles que não têm apoios muitas vezes em casa por explicadores por pais por muitas outras circunstâncias é preciso trabalhar com todos e desenvolver todos o nosso trabalho é um trabalho para o sucesso e não para a acentuação do insucesso que já chega aqui também os meninos a trabalhar em situação da autonomia procurando os materiais uma coisa que fazemos é ter caixotes ter sacos ter malas de malas roantes que não usamos para a aula porque para a classe porque do que se trata não é de chegarmos lá muito frescos bom dia meninos e cá venho eu dar a minha aula e os alunos perguntam logo ah professora estão aí os materiais estão aí os montinhos coisas aí ficou porque eles querem trabalhar com os recursos com o que existe e muitas vezes nas nossas sociedades existem imensas coisas que desperdiçamos permanentemente imensas coisas e que podemos utilizar permanentemente desde que trabalhemos sobre isso e organizemos isso muitas vezes o trabalho entre nós é de organizar ficheiros por exemplo organizar pequenas coleções de exercícios sobre determinados aspectos da matemática ou da língua e portanto os alunos terem essas possibilidades aqui tem um exemplo numa sala de uma escola pública de uma colega nossa em Lisboa trata-se de umas caixas de cartão muito simples às vezes são até caixas de sapatos onde o professor vai pondo os exercícios que tem a ver no caso da matemática ou da língua e em que os alunos logo nas folhas de registro em cima vão escrevendo se fizeram se não fizeram o professor tem um mapa do trabalho da atividade na sala de aula com a produção escrita a mesma coisa a produção de textos no caso os meninos escreveram em novembro esta quantidade de textos e depois começam já a organizar os textos no registro por tipologias textuais vão ver que a certa altura este documento tem textos do cotidiano cartas atas, histórias problemas inventados ou seja em vez de estar a dizer hoje vamos estudar a carta ou aquelas coisas que aparecem nos programas nos currículos hoje vamos estudar não é estudar é escrever escrever cartas é fazer textos do cotidiano é e depois inventariam categorizá-los isto é uma história isto é uma carta isto é portanto as tipologias de texto são é muito importante as parcerias de trabalho naturalmente se o professor não está ele permanentemente a dirigir a orquestra então os meninos têm de trabalhar entre si é disso que se trata e regulando isso o Ricardo trabalha com o Bernardo a Margarida com o Joaquim o João etc portanto está explicitado e está explicitado também o que é que fizeram ou o que é que vão fazer o caso com a parceria a produção circuitos de comunicação apresentação de trabalhos portanto trata-se aqui de comunicar à turma ao grupo aquilo que se estudou no caso recorrendo a vários materiais é muito importante isso hoje os meninos fazem muito powerpoints alguns deles fazem powerpoints melhores do que os dos professores nós temos sempre dificuldades fazem fazer powerpoints enchemos muito vamos muita coisa etc mas depois se formos trabalhando isso com os alunos eles surpreendem-nos com soluções interessantíssimas às vezes rigorosos e aprendemos muito com eles e não se trata apenas de utilizar o powerpoint naturalmente mas utilizar no caso o retroprojetor no caso fazer uma experiência até perante a turma perante o grupo na apresentação daquilo que se estudou e no final destes projetos do que se trata é de haver um produto ou seja não ficam as coisas assim palavras levam ao vento não é? a ideia é há um produto desse projeto pode ser um livrinho um livrinho de histórias um livro de investigações podem ser no caso de alunos mais velhos blogs e books folhetes e luxuras revistas livros antologias poéticas recitais na escola para os pais exposições etc etc utilizando a maioria dos materiais disponíveis nas escolas a apresentação da turma à turma do estúdio e também naturalmente aos pais em determinados momentos periódicos os pais vão à escola e vão assistir à produção dos seus filhos a correspondência é um instrumento muito importante também a correspondência ou muitas vezes agora através do e-mail mas neste caso uma correspondência física tanto com a carta mesmo que está em desaparecimento neste caso de recebemos uma carta coletiva o que é que vamos fazer um índice vamos mandar outra carta dizer o que achamos pôr no livro e agradecer dar opiniões respostas etc e aqui temos neste caso o Pedro a receber a sua carta de outra escola de outra sala de outra classe e a lê-la com muita atenção e uma ligação enorme à leitura e à escrita dos outros termino evocando algumas dimensões da cultura pedagógica do meme que assenta na diversidade e na cooperação para nós a diversidade é uma riqueza a diversidade exige a heterogeneidade mas é a diversidade e a cooperação foram estes dois aspectos que asseguraram a nossa evolução ao contrário do que nós pensamos que foi a competição e a lei mais forte sabemos cada vez mais que foi porque persiste a diversidade e a cooperação que nós também estamos aqui e é disso que se trata de tentarmos implementar isso com os nossos alunos diferenciar a aprendizagem e o ensino para combater o império do modo simultâneo do método simultâneo sabemos bem um método do século XVII que foi revolucionário no século XVII mas que nós arrastamos ainda hoje em tantas escolas com tanto insucesso e tanta indiferença à diferença como muitos dizem e ainda valorizar a heterogeneidade a heterogeneidade como um recurso como um dispositivo para o enriquecimento ao contrário da homogeneização que é pobreza a heterogeneidade é a riqueza esta ideia de cultura de cooperação que se oponha ao mito dos grupos homogéneos que é uma coisa de que se fala sempre muito a que muitos professores aspiram infelizmente ainda hoje em Portugal dizer-se ai tenho uma turma tão heterogénea que horror não imaginas como aquilo é uns não sabem nada outros sabem muito então o que era bom seria uma turma homogénea mas sabemos bem como o desejo de homogeneização foi tão trágico na história da humanidade e o Hitler quis meninos loiros e dólares azuis bom portanto o mito dos grupos homogénios é alguma coisa contra o qual temos de permanentemente lutar mesmo nas reuniões nas escolas com os nossos colegas muitos de nós o fazemos e ainda a diversidade e a cooperação que asseguram através que asseguram o sucesso e o desenvolvimento através da comunicação dialógica pela fala e pela escrita a escrita é a produção escrita é uma permanente preocupação no movimento da escola moderna portuguesa de tal modo que muitos de nós trabalhamos em oficinas de escrita entre nós eu mesma tenho muita satisfação em trabalhar com grupos de professores para o desenvolvimento da nossa escrita da minha e da deles porque a escrita nunca está conseguida e é por vezes muito impressionante ver o medo que muitos colegas nossos têm de escrever e no entanto dizemos que os nossos alunos escrevem tão mal fazem tantos erros e a pergunta é sempre e eu o que é que eu escrevo? Escrevo todos os dias? Leio todos os dias? Mas digo que eles não escrevem que eles não leem que eles não sabem portanto a construção compartilhada do conhecimento curricular entre alunos e professores e a cooperação com o tomado e a tomada de consciência das suas regras portanto aqui é mesmo na perspectiva de Rosa Valor ou seja uma democracia que nasce do diálogo constante que é construída permanentemente não é dizer ah eu sou muito democrata então cá vou não a democracia constrói-se a cada minuto na sala de aula nas escolas e nas sociedades em geral sabendo eu quais são as suas regras e tendo-a como um objetivo em permanência eu termino dizendo-vos que para nós professores de movimento todos os anos que recebemos turmas que recebemos classes está sempre tudo por fazer eles são sempre outros está sempre tudo para levantar para fazermos comunidades mas lembro-vos o vosso poeta nosso poeta pela língua que nos une Manuel de Barbos que diz a maior riqueza do homem é a incompetência muito obrigada obrigada professora Isabel pela brilhante exposição quando a senhora disse que é muito trabalho 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 pela sua exposição deu para a gente perceber que não é só além de ser muito trabalho é um trabalho muito complexo que depois oportunamente vamos ter vamos discutir aqui passa agora então a palavra ao professor Ricardo Ribeiro bom dia para vocês muito obrigado Aguinaldo pelo convite muito obrigado da Hilda prazer estar aqui com você eu queria saber o seguinte essa máquina da professora Ivone entra na internet aqui vocês tem rede disponível então eu vou a professora Ivone fala da incompletude e a gente poderia fazer outros eventos com a professora Ivone que ela tem um trabalho muito interessante sobre a questão da escrita e certamente iria despertar muito interesse então eu quero mostrar pra vocês vocês podem acessar boa parte do trabalho do MEN e outras coisas que vai consertar muito o interesse de vocês em filmes que estão disponíveis na internet tanto no site da incubadora de escolhas quanto no site do movimento da escola moderna quanto num canal que está no Youtube com várias entrevistas enfim inclusive com a professora Ivone com o Sérgio Nias então é isso que eu quero mostrar pra vocês pra gente aproveitar essa oportunidade e entra na FCL lá de Olhanacora que você está enxergando ligado que eu pesquisa grupos de pesquisa alguma coisa pesquisa aí grupos de pesquisa e o padrão de gestores está aqui agora se botar no Google o MEN movimento da escola moderna vai aparecer é um site muito bom bom agora arquivo digital bom vocês viram como chega na página incubadora de gestores FCL pesquisa grupos de pesquisa incubadora de gestores nesse site da incubadora de gestores vocês tem volta lá que a gente vai ver tá não 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 é isso acho que só subiu essa coisa aqui acervo digital que são é um acervo muito grande de filmes de pequenos documentários enfim muito interessante e também agora vamos lá para que tem um acervo isso dos depoimentos pode clicar aqui tem um acervo de entrevistas e depoimentos de professores do MEN e outros colegas são filmes curtos vocês podem acessar multiplicar sem problema é um trabalho muito interessante e a profissão implica melhorar a qualidade e melhorar a qualidade é um desafio hoje que se coloca como condição então aqui tem tem da Ivone também desse professor que a Ivone fez referência tem tem depoimentos do professor Ivone do Sérgio tem um conjunto de informações outros vão entrar ainda aí vocês podem antes de falar propriamente dessa relação de universidade e educação básica e falar rapidamente da incubadora dos gestores eu queria também pontuar algumas questões que a professora Ivone coloca o que é surpreendente no movimento da escola moderna primeiro que é uma iniciativa autônoma dos professores não é uma entidade oficial não conta com recursos do poder público ela vive há 50 anos mantida pelos professores associados inclusive com uma sede própria hoje um espaço extremamente acolhedor enfim vive mantida pelos professores e é um grupo muito grande eu há algum tempo a gente fez esse cálculo eu tenho a impressão que são cerca de 2,5% dos professores de Portugal se a gente fizesse essa comparação aqui daria para imaginar o número de professores hoje de quantos são filiados ao meio é um número muito grande lembrando que Portugal o país todo tem cerca de 10 milhões de habitantes o que é a grande São Paulo então você está falando 2,5% e de todo Portugal outra coisa importante é que o MEN se organiza para trabalho são os professores das escolas públicas se organizam para trabalhar nos feriados e nas férias isso é uma outra coisa muito importante o encontro da Páscoa são os professores que no feriado alargado se organizam para trabalhar os congressos acontecem nos períodos de férias portanto são o que você percebe é que você tem um conjunto de professores e há 50 anos muitos de vocês conhecem o Zé Pacheco e vocês devem ter ouvido que tem muita coisa é aqui daqui que sai essa é a origem de educadores como o Zé Pacheco que fazem um trabalho bastante interessante mas esse grupo essa ação coletiva é que gera essas iniciativas enfim que tanto nos encantam bom outra coisa importante é que vocês percebem que o que o MEN e essa metodologia de trabalho faz é organizar a atividade pedagógica ela é organizada as crianças têm consciência elas sabem o que sabem ou sabem o que não sabem porque elas sabem o que devem saber essa apropriação do que a gente chama de currículo pelas crianças é uma coisa absolutamente inusitada e nova porque de fato você pode fazer o que é fundamental na ação pedagógica você não ensina nada a ninguém se você não parte do que a pessoa do que o outro sabe e lá as pessoas sabem quem ensina sabe o que o outro sabe e quem está lá aprendendo sabe o que sabe ou o que não sabe algum lugar sei isso ou já sei isso ou não sei isso ele traduz e ele demonstra que ele sabe o que ele deve saber o conhecimento tem sentido por isso ele pode falar sei isso mas não sei isso não sei aquilo e organiza o trabalho por isso que a atividade dentro de uma escola enfim com educadoras do meio ela flui tranquilamente são crianças que se mexem brincam etc e tal mas o que acontece lá dentro tem sentido para elas elas compreendem muito claramente a construção desses acordos desses dispositivos dessas práticas etc e tal não é uma coisa fácil mas não é uma coisa fácil quando você começa mas depois ela passa a fazer parte o que acontece muitas vezes com a gente é estabelecer vamos fazer acordo estabelecer um par de disciplina aí a pessoa o professor faz estabelece o acordo etc e tal e funciona durante 15 dias aí para de funcionar e fala também não adiantou nada perde de vista que adiantou durante 15 dias e quanto mais você desenvolve isso o tempo de duração dos acordos e dos acertos das negociações vai se ampliando também e é claro que em alguns momentos vai precisar rever é claro qualquer situação até a relação afetiva da gente a gente precisa ficar discutindo relação volta e meia para ajustar os parâmetros os acertos etc e tal então essa é uma coisa extremamente importante que sempre me encantou nessa atividade do bem bom agora voltando para essa questão da relação universidade escola pública eu gostaria de dizer para vocês o seguinte inicialmente a gente precisa constatar uma coisa nós na universidade estamos num mundo muito distante da educação básica da escola da escola básica nós estamos numa distância é uma simetria que existe entre isso aqui que nós vivemos e a escola básica muito grande essa é uma questão que tumultua muito as nossas relações a nossa a nossa condição de trabalho aqui ela é muito diferente o trabalho na educação básica ele é muito duro ele é muito ele é muito pesado e isso isso dificulta muito nós na universidade fazemos uma leitura sobre a realidade da escola básica muito primária nós julgamos com muita facilidade o que acontece na educação básica não são raras as situações do próprio trabalho de estágio resultar em algumas tensões porque os alunos vão para as escolas já imaginando que lá é um bando de incompetentes que os professores são descompromissados não sabem nada etc então a relação com a educação básica é uma relação que não acontece não é lá muito azeitada resgatar essa relação é a primeira missão que a universidade e as faculdades de educação e nós formamos professores devemos fazer essa parceria com a educação básica no que diz respeito à formação dos novos professores ela é fundamental iniciativas como por exemplo o PIBID que agora está se desmontando se desmilinguindo enfim foram iniciativas muito interessantes que tinham esse objetivo isso é criar condições para que a formação dos jovens dos novos professores ocorra também na lide de área das escolas isso é muito importante mas para que isso ocorra é preciso que a universidade e a educação básica tem um diálogo razoavelmente produtivo é preciso por exemplo em Portugal você tem um diálogo da universidade nos estágios com as professoras para eles não funciona tão bem claro mas para nós estamos longe do que vocês tem lá em algum momento não sei se continua sendo assim a própria professora que está na escola de educação básica faz parte da rede de formação do aluno que está na universidade porque ela é supervisora do estágio lá na escola então estabelece uma relação com os professores responsáveis pelo estágio na universidade então você tem um trabalho mais articulado e integrado nosso trabalho de estágio aqui é um trabalho absolutamente fortuito é um acaso você não tem nenhum tipo de vínculo ou obrigação da escola básica com a universidade os vínculos são construídos em cima de relações pessoais de amizades enfim de coisas dessa natureza e elas não avançam a gente de alguma maneira está sempre recomeçando essas parcerias a gente começa tudo de novo a cada momento a gente vai encontrando obstáculos e dificuldades absolutamente inusitadas às vezes enfim a diretora exige um documento e outras vezes não às vezes tem que levar para a diretoria de ensino outras vezes não às vezes tem que ir para a secretaria municipal outras vezes não mas tudo assim ao acaso meio fortuito e não tem o que é importante essa continuidade a gente recomeça a cada semestre ou a cada ano letivo então isso conspira muito então primeiro essa leitura que a gente faz da rede que acontece só a gente vive isso cada ano quando saem os resultados dessas avaliações em larga escala o que a gente tem são comentários que a escola pública dá um desastre uma tragédia etc não estou falando que nós temos uma escola pública fantástica mas o que eu estou dizendo é o seguinte é que a leitura que a gente faz é extremamente simplificadora quando a gente fala em escola pública a gente fala de uma realidade extremamente complexa se a gente parar e pensar a gente não tem uma rede de escola pública a gente tem no Brasil hoje pelo menos 100 redes de escolas públicas a gente tem as redes de cada estado a gente tem as redes municipais de cada capital a gente tem as redes municipais das cidades maiores desse país a gente tem uma rede bastante incipiente ainda de ensino médio mas também tem federal você tem escola pelo segundo você tem colégio militar você tem as escolas técnicas federais então você tem uma diversidade de situações por exemplo quando você falar o professor da rede pública ganha mal olha o professor da rede pública da rede técnica das escolas federais não ganha mal o salário dele é alinhado pelos professores da rede federal das universidades federais então você tem uma distinção os professores da rede municipal os professores da rede municipal ganham mal em termos a variação dos professores de redes municipais no Brasil pode chegar a 5 ou 6 meses você tem cidades que tem salários diferenciados eu poderia dizer para vocês aqui em São Paulo que você tem redes como Paulinha Jundiaí São Sebastião que você tem redes muito ricas com recursos muito significativos o uso de recursos a aplicação é discutível claro que é discutível mas o fato é que você tem uma diversidade muito grande de realidade as causas que explicam os eventuais baixos desempenhos das redes públicas são muito variadas não é só necessariamente uma questão de salário não é só necessariamente uma questão de jornada não é só não é um complexo um conjunto de camadas de problemas que não podem ser vistos de uma forma muito simplificadora então a primeira questão é isso nós da universidade não conseguimos ter esse olhar de um modo geral não temos esse olhar muito cuidadoso sobre a realidade das escolas públicas o que a gente faz lá em Araraquara e o que eu fiz na incubadora de gestores primeiro que é um trabalho solitário o professor da escola da universidade que faz um trabalho corrente faz um trabalho solitário por iniciativa pessoal não é institucional quando eu pensei em fazer essa questão pensei na iniciativa da incubadora de gestores é porque na verdade eu trabalho com a administração escolar e vejo que o professor um diretor na nossa realidade do Brasil diferente de Portugal e de outros países do mundo o diretor tem um papel estratégico muito importante porque ao contrário de Portugal e de outros países toda escola pública estadual pelo menos e muitas as redes estaduais tem um diretor e o diretor tem um grande espaço de autonomia embora muitas vezes ele diga que não mas tem eu costumo dizer tem até para fazer o que não deve que muitas vezes o diretor faz o que não deve por exemplo impede um aluno entrar na escola com falta de uniforme na rede estadual isso não é possível do seu ponto de vista legal pois ele faz muitos fazem portanto ele pode fazer o que não deve portanto tem autonomia seu ponto de vista legal na rede estadual do estado de São Paulo o diretor é o responsável último pela unidade escolar portanto ele tem um espaço de poder e portanto tem papel estratégico e aí quando eu pensei incubadora de gestores era isso na verdade o diretor que tem esse papel estratégico um poder muito grande faz um trabalho extremamente solitário que tal se a gente juntasse os diretores que tal se a gente estabelecesse um ambiente em que os diretores pudessem trocar ideias sobre o seu cotidiano de trabalho incubadora de gestores é tão somente isso um espaço que os diretores se encontram e quando eu comecei a organizar isso eu ouvi muito de colegas dizendo que não ia dar certo porque um dos princípios que me orientou é que deveria ser adesão voluntária eu ainda não conhecia o MEN depois eu vi que na verdade o nosso trabalho tem muito a ver com essa história do MEN que é adesão voluntária porque precisa ter um grau de compromisso que só é resultado de uma adesão voluntária para ter sentido o que a gente ia fazer a gente ia estudar a gente ia trabalhar a gente trabalha na incubadora de gestores coisa que a Ilda está fazendo aqui também em Franca hoje na rede municipal estadual então é uma adesão voluntária por quê? porque significa que a criatura vai trabalhar mais seja, enfim mais em termos de horas seja mais em termos de compromisso etc e tal mas curiosamente ninguém acreditava que isso pudesse estar certo dentro da universidade porque dizia ah, os diretores não vêm porque eles vão trabalhar mais etc e tal não tem bolsa mas se não fosse assim não teria sentido o trabalho e surpreendentemente resultou os diretores hoje a gente tem um grupo regular até mesmo com supervisores de ensino e um apoio irrestrito da diretora regional de ensino de Arara IV mas isso por uma iniciativa individual por um desvio de personalidade isso não tem nada a ver de institucional olha só que desperdício quer dizer a gente tem efetivamente uma possibilidade mas fortuito por um acaso aconteceu não é porque eu seja uma pessoa muito especial não é porque foi por acaso porque também enfim em algum momento eu acordei com isso na cabeça e resultou mas institucionalmente isso não acontece e essa é uma grande dificuldade que a gente tem a gente tem uma universidade pública por exemplo como a Unesp de qualidade e curiosamente a gente não consegue ter uma rede pública de ensino de educação básica que corresponda a essa universidade nós temos aqui pessoas que estão fazendo seminários como esse e iniciativas como essa não são fáceis eu acho que o Agnaldo e a Aida trabalharam muito durante muito tempo para fazer isso acontecer eventos dessa natureza são extremamente complexos a gente trabalha muito no mínimo seis meses antes e vai continuar trabalhando durante os próximos três meses para fazer conta encerrar prestar conta das entidades que financiaram etc e tal e o trabalho que a gente faz aqui ele é extremamente rico trazemos uma educadora do calibre da professora Ivone estamos aqui ouvindo discutindo isso mas curiosamente esse impacto a realidade nas escolas de educação básica mas não curiosamente por exemplo não temos todos os professores aqui nem toda a rede presente diretores das escolas aqui eu acho que essa diretoria regional de ensino deve ter aí em torno de 50 60 escolas sobre a sua jurisdição 70 escolas 72 escolas sobre a sua jurisdição mantemos aqui os diretores institucionalmente a gente tem dificuldades não é porque as pessoas não se empenhem eu não conheço a diretora regional de ensino daqui mas não é que ela não tenha se empenhado nisso é que institucionalmente as coisas conspiram contra certamente se tivesse se convocasse os diretores teria que pagar a diária e banco de horas e o lanche e tal essas coisas vão tornando essa parceria universidade pública e rede de escolas básicas cada vez mais pesada por que eu não queria por que eu insisti na questão da adesão voluntária é porque eu não queria resolver problemas diários de declaração porque isso torna a coisa muito pesada qualquer ação de informação o estado de São Paulo não tem a mínima simpatia pelo governo do estado de São Paulo há muito tempo mas desde 96 o estado de São Paulo vem investindo em formação continuada muito dinheiro e muito desse dinheiro é gasto na gestão dessas relações profissionais que implicam diárias passagens e tal e o lanche quem vai dar lanche é passageoso isso é muito pesado você acaba tendo uma situação que conspira contra a formação contra essa relação essa parceria quando eu vejo o trabalho como diz a Ivone eu já tive a oportunidade de estar lá em alguns momentos eu sempre me emociono com a adesão das pessoas no movimento da escola moderna as pessoas se mexem saem das suas cidades vão para Lisboa para fazer as reuniões nacionais organizam se mobilizam busca parcerias com as universidades para organizar os encontros de paz com os encontros regionais etc e tal elas estão trabalhando existe um compromisso ali não é que nós não tenhamos esse compromisso a gente tem obstáculos institucionais que precisamos superar então uma primeira coisa eu acho que a mais importante a gente tem que enfrentar isso é superar esses obstáculos institucionais para estabelecer essa parceria que às vezes era misteriosamente difícil estranhamente difícil quando você analisa que são duas instâncias públicas no caso da rede estadual pública de São Paulo e no caso das universidades públicas é uma mesma instância administrativa mas tão complexa a ponto de fazermos passos de secretarias estaduais diferentes mas não é bem assim porque embora a universidade faça parte da secretaria da ciência e tecnologia existe uma parte da universidade estadual que também tem relação com a secretaria de estado de educação via conselho estadual de educação quer dizer é uma complexidade institucional que olha é um exercício desafiador superado e isso talvez seja o maior problema que a gente enfim porque depende das pessoas quando você encontra parcerias que não passam recibo para os problemas e para as dificuldades eu costumo falar às vezes as pessoas ficam até assustadas eu não vim aqui para cumprir ordens eu vim para fazer o que é melhor então quando quando você tem as pessoas nessas instâncias conscientes do seu trabalho por exemplo a diretora quando sabe o que significa o estágio ela não cria o mínimo obstáculo por isso que em algumas situações as minhas alunas existem diretores que exigem uma carta do professor da universidade exige a autorização da diretoria regional de ensino exige a autorização do governador exige a autorização do Papa Francisco enfim outras outras não chega aluna chega lá ah legal pode vir e começa a trabalhar quer dizer o que faz a diferença são as pessoas as criaturas que estão por isso a posição estratégica da direção a direção de uma escola em Portugal não tem mais diretor em todas as escolas são os agrupamentos às vezes é um diretor para quatro cinco seis escolas aqui por menor que seja a escola estadual tem um diretor e uma diretora com um poder com um poder institucional e até financeiro hoje por exemplo eu costumo dizer a coisa mais fácil de resolver nas escolas é a questão financeira e material porque as escolas estaduais tem uma quantidade de recurso invejável todas elas tem anteprojetor televisão etc e tal algumas não foram ainda nem tiradas da caixa mas existe existe claro agora a gente está numa mudança na realidade brasileira não sei o que vai acontecer mas até há um ano e meio atrás as escolas recebiam dinheiro do governo federal do governo estadual e apoio dos governos municipais no estado de São Paulo portanto até recursos as escolas tinham agora claro a gente está num cenário de absolutamente incerteza absoluta incerteza não sei o que vai acontecer até pelo menos 2018 mas enfim o fato é que a gente tinha essa situação de razoável facilidade sob o ponto de vista material mas tinha os obstáculos institucionais então o grande desafio é esse eu acho que nós dentro da universidade devemos nos debruçar sobre os marcos legais isso é importante porque não adianta ficar só também contando com apoio e contando com desvio de personalidade das pessoas com a sorte de ter uma diretora uma diretora regional de ensino enfim interessante que trabalhe mais de uma maneira mais ousada mas é preciso que a gente se debruce sobre os marcos legais e isso na área de administração isso é muito importante nós na universidade podemos fazer isso para superar esses obstáculos existe um conjunto legal extremamente é um emaranhado legal que precisa ser desembarassado e eu acho que aí os programas de pós-graduação podem contribuir muito que são trabalhos são pesquisas que devem se debruçar sobre isso olhar enfim esses marcos legais que regulam as relações para tentar superar esses obstáculos que não tem sentido eles existem quase por inércia porque em algum momento foram feitos as pessoas começaram a repetir inclusive desvendar aquilo que é apresentado como verdade que não é é muito comum você ter situações que você surge uma determinada determinação olha a professora não pode trabalhar na universidade depois de 6 horas enfim da tarde onde está isso escrito ah não pode mas não pode por quê porque está numa resolução qual ah não sei então procura ah eu vou procurar e procura é muito comum você passar às vezes um mês dois três meses atrás de determinadas determinado marco legal que impede determinada coisa e você descobrir que esse marco legal não existe às vezes existe mas pode ser até que ele não exista em algum momento uma criatura falou que devia ser assim e as pessoas começam a repetir então enfrentar isso enfim deixar esse espaço um pouco melhor equacionado me parece que é fundamental para que a gente consiga estabelecer uma relação melhor mais generosa mais aceitada e mais próxima entre as universidades públicas e a rede de escolas públicas isso é fundamental a minha unidade eu não sei se vocês têm aqui na Unesco o CCI tem? eu não sei quem é responsável pelo CCI aqui mas na minha unidade a faculdade de ciências e letras é uma das mais importantes faculdades da área de humanidades da Unesp tem uns cinco cursos robustos em economia ciências sociais pedagogia letras e administração pública e o CCI é de responsabilidade da odontologia e faz um trabalho que eu diria para vocês se vocês falarem fora daqui vou falar que é mentira mas bastante medíocre e no entanto nós temos uma faculdade de pedagogia que tem pessoas referências na área de educação infantil até hoje eu me pergunto o que que acontece que a responsabilidade pelo CCI seja da odontologia talvez uma pesquisa sobre edição infantil mas nem isso é feito então essas situações elas enfim atravancam muito o nosso trabalho bom era isso que eu tinha que falar para vocês eu tenho certeza que vocês têm muitas questões a fazer professora Ivone então a gente abre para esse resto de tempo para essas perguntas tá bom? foi um prazer estar aqui muito obrigada professor Ricardo foi um prazer fazer parte dessa mesa com assuntos tão complexos tão importantes tão atuais que é tratar da escola pública tão cara a nós educadores e com programas e atitudes que mostram que pode dar certo acho que isso é o mais importante porque de coisas que não dão certo nós já estamos assim saturados então acho que são propostas que mostram que é possível eu acho que isso é a grande contribuição que a mesa deixa e que acho que a gente pode agora abrir para o debate mais uma vez obrigada professor Ivone e professor Ricardo foi um prazer bom dia professores professor Ivone um prazer um prazer de receber aqui nossa comunidade acho que tanto o cara como o lá parece que pela sua fala é a mesma coisa em alguns momentos a gente se identificou né nada menos não é assim bem professor Ricardo também um prazer ter você aqui porque o trabalho da incubadora a gente começou aqui com a Ilda meu nome é Sebastião eu sou diretor de escola aposentei em junho né mas por iniciativa própria mesmo pra passar pra outros níveis né mas continuamos lá dentro é professor Ivone eu tinha colocado aqui algumas questões como até mais informações que eu gostaria de ter em função do meu trabalho de pesquisa no doutorado uma delas o professor já colocou que é a questão da disponibilidade dos professores eu achei que tinha aí um vínculo com a política educacional implementada parece que não né é uma iniciativa própria individual mas por exemplo como é a continuidade nos estudos dessas crianças que participam do MEN em outros níveis no nível do fundamental seguinte né não só nos anos iniciais e no ensino médio o MEN então ele não está como programa educacional da política portuguesa não sei dificuldades pra implementação tiver alguma coisa nesse sentido é questão de nível de resistência de docentes e também de estudantes era isso que eu queria colocar e a respeito da incubadora professor eu acho que é um trabalho que não só da iniciativa porque aqui também nós temos essas dificuldades né são institucionais porém dá pra transgredir e pra transgredir tem que ter coragem né eu fui diretor ainda sou praticamente de uma escola de 12 anos primeiro diretor né uma escola totalmente informatizada que agora está com a parceria da UNESP foi uma coisa que a gente sempre buscou um projeto de ensino de história utilizando as tecnologias informacionais com o uso de facebook por iniciativa da professora série diretora aqui e a gente financiado pela FAPESP também conseguimos isso né com 40 notebooks a escola antes já tinha disponibilizado em cada sala ela tem internet na escola inteira tem projetores tela professor trabalha e faz o que quiser nesse sentido e tem também a sala de informática que já tinha 23 computadores com mais 40 notebooks agora com o projeto da FAPESP e é uma iniciativa conforme você colocou uma iniciativa própria do gestor que estava lá e eu acho que essa transgressão dá pra fazer é o uso da nossa autonomia que o gestor tem e pode realizar desculpa e até mais obrigado se não vou ficar sentada a falar pelo menos não quero obrigado professor Sebastião pelas questões vou ser rápida quanto à continuidade dos estudos sim essa é uma pergunta que nos ponem muitos professores e muitos pais inclusivamente de alunos que frequentam classes em que os professores trabalham desta maneira em cooperação o que é um facto é que tendo 50 anos de trabalho nos apercebemos de que os alunos que frequentaram as classes do MEME quando passam para classes tradicionais digamos assim tem uma grande maleabilidade na arrupação com os professores os alunos são muito inteligentes e percebem muito bem onde é que estão os nossos alunos são muito treinados para perceber onde estão e portanto têm uma facilidade de funcionamento interessante há algum tempo um menino que esteve quatro anos como professor do movimento da escola moderna passou para um ciclo seguinte e a certa altura eu perguntei-lhe então mas não escreves lá nessa escola não escreves e ele disse mas tu jungas que todos os professores são do movimento da escola moderna o que é uma boa resposta portanto eles chegam e adaptam-se e portanto não há muito sofrimento em relação a isso pode haver inicialmente e tem havido casos em que se vai um grupo de meninos não um só mas um grupo para uma classe por vezes eles são mais reivindicativos e dizem ó professora porque é que nós não conhecemos o programa ó professor porque é que nós não fazemos projetos ó professor porque é que nós não escrevemos mais se o professor está atento pode ir por aí se não se não aproveitar se não diz não acabou aqui é assim pronto e aqui é assim e os alunos que cumprem a escolaridade adaptam-se o outro problema que põe que é muito e no entanto adaptam-se mas nós percebemos que muitas coisas ficaram e é interessante não foi feito nenhum estudo ainda porque em Portugal há já em Portugal e nos Estados Unidos há já alguns estudos feitos sobre o funcionamento dos professores do movimento da escola moderna portuguesa há estudos e teses de doutorado inclusivamente analisando por exemplo o desenvolvimento sociomoral dos alunos há um ano dois anos na Universidade Católica em Portugal que é uma universidade muito prestigiada uma professora filha da Serralha desenvolveu um estudo sobre o desenvolvimento social moral com alunos do movimento de professores do movimento da escola moderna e com os outros dos alunos e esse estudo demonstra que os nossos alunos os alunos do movimento da escola moderna vão mais longe nos estadios de desenvolvimento sociomoral e em muitas circunstâncias atinge o grau da cooperação o grau enfim para a PAG é o desenvolvimento maior da cooperação do operar em conjunto quanto ao desenvolvimento sociomoral estou a falar só deste aspecto mas há também estudos sobre o desenvolvimento cognitivo e portanto nesse sentido hoje há avaliações que se estão a fazer e que são muito importantes para nós muito importantes para o movimento muito importantes para nos dar a regulação e simultaneamente a leitura social do nosso trabalho quanto às dificuldades de implementação é evidente que quando chegamos a uma escola todos os anos os professores são colocados infelizmente em Portugal aqui não sei sobretudo agora os professores mais jovens não têm lugares fixos nas escolas portanto todos os anos mudam podem ir para para o norte do país para o fundo do país para qualquer lado mas os professores do movimento quando chegam a uma escola que não conhecem aquilo que se pretende fazer é e falamos disso muito nas nossas reuniões é onde é que eu estou que contexto é este como é que as coisas funcionam aqui e portanto não chegamos e dizemos aqui venho eu que sou do movimento da escola moderno e sou muito boa e muito ótima a fazer coisas com os alunos e cá comigo é tudo diferente nada disso nada disso o trabalho é dentro da sala com os nossos alunos e é com eles que temos de nos entender e portanto aí o trabalho é um trabalho longo lento porque uns meninos que vêm habituados a estar sentados a não fumar vão conquistando essas coisas com muito tempo isso leva muito tempo nas turmas de grandes adolescentes por exemplo é muito mais é mais difícil eu ia dizer é muito mais difícil mas não é muito mais difícil as crianças pequenas também põem muitas dificuldades e muitos problemas não é porque estamos com adultos que as coisas são pioras não é isso não é verdade eu mesma na Universidade Nova durante muitos anos com um colega em cooperação e aqui está um dado que é importante se eu chego a uma escola aquilo que eu faço é tentar perceber com quem é que eu aqui me posso entender não é? do ponto de vista da partilha das dificuldades das dúvidas com quem é que eu posso e há sempre uma pessoa ou duas que me parece mais próxima que sobretudo encontramos muito nas escolas professores como dizia o Luiz Mestre revoltados desagradados com o que fazem estão muito desagradados com o que fazem e isso é um bom ponto para o diálogo quando se está muito desagradado muito em que as coisas correm muito mal que se fica quase deprimido com a má vontade dos alunos com o seu desligar do que estão a fazer então muitas vezes começamos por aí e em simultâneo com o trabalho na sala de aula e portanto é com eles que nós vamos instituindo o trabalho e normalmente as nossas classes têm um funcionamento igual uma avaliação cognitiva igual ou suprimos isso é há inclusivamente também teses de doutorado e de mestrado que têm trabalhado sobre a análise das avaliações finais quer em exames finais quer em momentos de transição e os nossos alunos porque escrevem muito porque falam muito porque tomam decisões normalmente são alunos que têm um funcionamento ético cognitivo superiores ou pelo menos igual e este é um desafio não é porque trabalhamos diferente que temos o direito de desafiar os nossos alunos para experiências que nos levem ao insucesso pelo contrário pelo contrário o desafio é permanentemente o sucesso de todos quando nós falamos em cooperação é mesmo no sentido do corte level ou seja ele diz para na competição para atingir os meus objetivos eu não posso deixar que outros os atinjam o cristiano o cristiano Ronaldo foi assim no princípio da sua carreira não é chamava-se o jogador estrela mas jogador estrela não ganha uma equipa e curto leve em fala em cooperação para que eu atinja os meus objetivos todos os outros tenham também os atingidos portanto é neste sentido que procuramos trabalhar a última questão da resistência dos docentes e dos discentes penso que está implícita aqui muitas vezes os colegas dizem ah sim tu trabalhas lá dessa maneira ah pois está bem os teus meninos fazem lá essa coisa dos planos individuais e tal pronto isso é engraçado muitas vezes mas isso dá muito trabalho e olha agora eu ir a reuniões ao sábado era o que mais me faltava não é quer dizer muitas vezes mas depois às vezes nós dizemos mas olha que a reunião ao sábado tira-te muitos desgostos para durante a semana é nisto que nós acreditamos não é é o que acontece com a incubadora também né pensativo mas é diverso você tinha feito uma pergunta agora eu esqueci desculpa porque estão era isso da incubadora só comentei que a gente está participando e que é uma iniciativa legal tem que insistir independentemente se o grupo começa com 30 e agora a gente está com 10 e aos poucos percebe como é bom eu queria assim falar reafirmar algumas coisas que o MEI hoje já tem professores que foram alunos de professores do MEI quer dizer o MEI já tem várias gerações isso é outra coisa surpreendente tem crianças que começaram a sua vida escolar com professores do MEI e hoje fazem parte são professores e fazem parte do MEI outra coisa interessante é que os alunos que têm a sorte de ter um professor do MEI eles aprendem a estudar portanto esse aluno vai se dar bem vai fazer bem o seu trabalho em qualquer lugar porque ele conseguiu aprender o que é fundamental é como é que a gente aprende que as informações hoje estão mais do que no nosso tempo disponíveis eu tenho um filho que não teve a sorte de ter um professor do MEI mas de uma escola um fim um pouco próxima disso que o senhor é capaz de colocar um homem na lua se eu der seis meses para ele ele coloca porque você tem no Youtube um tutorial para tudo você tem ele viu impressora em 3D isso há dois anos atrás e em um mês ele montou uma impressora em 3D porque tem planos na internet na Youtube tem tudo tem tutorial para tudo os alunos do MEI aprenderam a aprender essa coisa do projeto de fazer pesquisa a gente faz muito isso aqui vamos fazer pesquisa somos os animais do Cerrado pronto isso foi o fazer pesquisa os professores chegam lá sabe bom agora quero uma pesquisa para daqui um mês sobre os animais do Cerrado pronto aí a gente espera que magicamente aquelas crianças de 7, de 8, de 9, de 10 anos apresentem depois de um mês um trabalho com sentido sobre os animais do Cerrado no máximo eles vão cortar aquilo que são animais que eles identificam como o Cerrado e colocar numa cartolina e pronto botar no corredor é como a professora Ivone falou quer dizer o trabalho começa orientando o que é um trabalho de pesquisa ele aprende a expor ele aprende a apresentar ele sabe que a transparência muitos nossos alunos não se dão conta disso na própria universidade o slide o data show não é para você colocar lá o que você vai falar aquilo é uma referência de modo geral eu sempre costumo ficar aflito quando se coloca um data show lá e você fica lendo 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 é uma referência para quem apresenta dizer que aprender não é escrever mas é falar muito mais do que está escrito enfim outra coisa importante é que um professor também do MEI ele não está sozinho porque em todo em todo Portugal lógico tem grupos mais dinâmicos do que outros mas em todo Portugal inclusive em insular tem inclusive nas ilhas tem professores e tem grupos de professores da escola moderna filiados da escola moderna então ele tem esse acolhimento dos seus pares o que é muito importante enfim então tudo isso faz com que é uma iniciativa de 50 anos agora já já está fortalecida meu nome é Isabel eu sou aluna do mestrado em políticas públicas aqui e a professora Ivone ela falou sobre a construção do currículo com a ajuda do aluno eu tenho um irmão que é autista e ele estudou até a quarta série do ensino fundamental na escola pública e não foi uma experiência muito positiva e eu gostaria de saber se a escola moderna ela recebe alunos com deficiência e como é a construção do currículo a partir disso bom dia meu nome é Sara eu estou fazendo a disciplina de políticas públicas como aluno especial e eu achei a fala de vocês muito interessante porque eu sou professora recém-formada e eu percebo a dificuldade que existe em tentar implantar qualquer forma de trabalho no ensino que saia da questão tradicional assim de você vai lá chega expõe os alunos copiam e depois fazem uma avaliação eu percebo que isso acontece até por parte da própria diretoria da escola você chega lá e você tem que seguir esse cronograma eles ingestam isso então foi realmente muito inspiradora a palestra de vocês eu percebo toda essa dificuldade a minha na verdade é mais um comentário a fala de vocês porque eu realmente me identifiquei muito com o que vocês falaram obrigada eu também sou uma do mestrado em políticas públicas meu nome é Clarissa e eu queria saber como que esse trabalho é desenvolvido na educação infantil com crianças que ainda não leem ou escrevem como que é feito isso já que você falou tanto da questão da da escrita e também complementando a dúvida da Isabel como que ele é aplicado com crianças de inclusão de inclusão de forma geral bom dia meu nome é Rose gostaria de parabenizar os professores muito bom estar aqui com vocês aprendendo muito eu gostaria de perguntar para você se as crianças aquele tempo autônomo que você explicou para nós que é dispensado um tempo do professor para os alunos com dificuldade de aprendizagem eu gostaria de saber quanto tempo isso é oferecido é semanal é diário como é feito isso e gostaria de saber se só esses momentos já consegue com que essas crianças consigam avançar nas suas dificuldades sou me referindo não só a crianças com dificuldades escolares mas também as crianças com transtornos e déficits bom dia a todos eu sou Elaine sou professora da rede pública estadual e eu gostaria de saber da professora Ivone se num sistema de ensino que é todo engessado que o currículo já vem pronto as habilidades já são determinadas já existe todo apostilado tudo que você precisa passar para o aluno já vem tudo determinado como que seria poder estar utilizando essa metodologia que foi apresentada num sistema tão rígido e fechado assim como o nosso meu nome é Paulo eu sou aluno do programa de mestrado de críticas públicas aqui eu queria mudar as perguntas todas toda vez que eu a gente se interessa pelo assunto e nos chama atenção é porque são sempre práticas diversas aquilo que se tem como oficial mas eu percebo há uns 50 anos é um movimento de resistência longo então eu queria perguntar por que que esse tipo de situação ou esse tipo de proposta maneira de se fazer ela fica tão distante das agendas das agendas de políticas porque que elas qual que tipo de resistência que acontece que impede por exemplo no Brasil hoje a gente passa por um momento novamente um momento de amordância então se propõe mudança do ensino médio aí quem está lá dona Marilena de novo então quer dizer o que que acontece o que que acontece que esses movimentos que que possibilitam uma reflexão e até como a professora falou você tem resultados já consagrados já em função do tempo por que que esse tipo de trabalho não habita as políticas públicas por que não faz parte das agendas por que que esses grupos não conseguem estar em contato com o que se produz em termos de política pública nacional em termos de currículo forma de fazer nós estamos sempre aqui atrás se é uma se tem propositura se está acontecendo se está se resolvendo e você vê resultado por que que está sempre distante então obrigada são muitas questões algumas delas poderão vê-las respondidas no site do movimento há muitos textos há muita informação e sempre poderão contactar-nos para Lisboa onde está a sede posso talvez começar com a última questão que é uma questão muito importante porque é que estes trabalhos estão tão distantes das agendas dos políticos porque enfim as respostas são muitas mas as agendas dos políticos preocupam-se pouco com o que se passa dentro das escolas e com os professores e no entanto depende também dos governos quer dizer que há alturas em que temos governos mais de direita e as instruções são por vezes mais impositivas outras vezes há governos mais à esquerda que colhem determinadas maneiras de trabalhar nas escolas mas eu quero lembrar-vos de que tal como em Portugal aqui no Brasil os professores têm um direito e está muito claro porque eu fui ler os textos do Brasil um professor tem liberdade metodológica e portanto por mais que os livreiros nos imponham e têm uma força enorme em Portugal a publicar livros que estradificam condicionam engessam como dizem aqui num modo de dizer tão interessante engessam os currículos nós trabalhamos com esses livros que por vezes as escolas imponhem mas trabalhamos com o outro esses e outros a política de um livro único foi do tempo do Salazar nós não queremos isso acabou no movimento isso é muito claro e portanto um livro único não nos chega como diz o Ricardo está o conhecimento está em rede isso acabou de um livro único era uma uma noção de homogeneização perigosa e simultaneamente voluntária é evidente não era nada inocente portanto há um trabalho que é um trabalho do cotidiano de trabalharmos muitas vezes com os livros que os meninos já trazem e acrescentarmos outros e até agora há políticos e há governos que têm querido aproximar-se muito do movimento dar coisas ao movimento para o movimento fazer formação dentro do próprio ministério mas isso temos habilidosamente sobretudo na pessoa do fundador Sérgio Niza negociado isso muito bem é preciso termos distância porque se nos confundimos com os ministérios somos o ministério e os ministérios passam os governantes passam e o movimento tem de continuar o seu trabalho há casos muito interessantes disto ter acontecido nomeadamente em Espanha o movimento o PSOE o Partido Socialista Espanhol em determinada altura convidou até para ministros professores do movimento da Escola Moderna Espanhola e dentro de muito pouco tempo o movimento da Escola Moderna Espanhola desagregou-se portanto nós acreditamos nisto em que o Ricardo acredita e a professora Hilda é por vontade própria nós fazemos essa opção e se outros não quiserem fazer não fazem mas colaboramos com os ministérios eu própria fiz muitos fui autora de materiais de instrumentos de trabalho em em rede para a língua portuguesa quando o ministério nos pede então produzimos materiais que são de acordo com as nossas perspetivas mas são pedidos pontuais são coisas que não nos fazem depender do ministério e muitas vezes o ministério disponibiliza professores para trabalharem na nossa associação outros anos não outros governos não mas mantemos muito essa distância porque ao confundirmos podemos desaparecer há ainda o problema que põe das das dificuldades das crianças com dificuldade passe a reiteração na escola pública portuguesa estes meninos estão normalmente integrados grandes deficientes motores conectuais etc existem dois por classe podem até três normalmente são dois por classe e o nosso trabalho é o de pensarmos que não existe uma pedagogia especial para os deficientes chamou-se muito durante muito tempo pedagogia especial em Portugal diz-se mesmo professor professor do ensino especial mas nós acreditamos que não há ensino especial qualquer pai de um menino deficiente sabe que o seu filho pode ir tão longe quanto puder com os outros numa classe com os outros e portanto há uma luta muito grande em todos os sistemas escolares para retirar esses meninos de dentro da sala até há pais que dizem estão lá e fazem perder tempo meu filho até perde tempo a trabalhar com aquele menino autista mas temos alguns testemunhos muito comoventes de meninos do movimento da escola moderna que dizem eu aprendi muito com o Felipe por exemplo eu ajudei o Felipe mas eu aprendi muito com ele portanto há aqui essa atenção que temos de ter permanentemente para a inclusão que é em muitas escolas e em muitos sistemas educativos ainda uma utopia porque muitos de nós professores não estamos preparados para isso não estamos preparados para a grande diferença e isso assusta muito dá muita insegurança e muitas vezes em nome da insegurança somos muito cruéis e muito perigosos para o desenvolvimento dessas crianças são trabalhos difíceis é um trabalho muito difícil mas a nossa posição é em permanência a luta e a defesa da inclusão tanto quanto os textos do Ministério o permitem porque a lei é muito boa possivelmente aqui no Brasil também as resistências à lei é que são muito perigosas porque todas as leis falam da inclusão mas a sua prática é que muitas vezes é muito desastrosa há ainda o problema que põem das crianças muito pequenas não era possível com o tempo que dispunha e com o tipo de conferência que vim a fazer mostrar-vos o trabalho com crianças muito pequenas mas neste momento no movimento existem inclusivamente grupos de educadoras de creche creche bebês não sei como aqui designa a creche não é? portanto começa-se muito cedo começa-se começa-se não é? com os bebês portanto há um modelo de trabalho há uma sintaxe do modelo e é sobre essa sintaxe que nos faz ir avançando em permanência os meninos pequeninos fazem projetos os meninos pequeninos de 3 anos 4 anos temos filmes temos relatos disso muito interessantes e fazem inclusivamente projetos não só de estudo os projetos os magnos projetos podem ser de estudo de investigação e de intervenção são as grandes classes dos projetos os meninos pequeninos tal como os grandes podem fazer projetos de estudo de investigação e de intervenção quer dizer que alguns educadores por exemplo põem os seus meninos lembro-me de um projeto deste tipo que houve há muito pouco tempo em Cascais numa escola perto de Lisboa em que se tratava de o recreio estava permanentemente cheio de detritos de cão de cocó de cão não sei como dizer então como é isto então trata-se de organizar com a turma um estudo dos perigos destes problemas e os meninos começam a estudar isso e depois vão fazem materiais e depois pedem uma reunião com o presidente do município e quando o presidente do município vê chegar uma classe de meninos todos a dizer não queremos cocó de cão nas ruas de Cascais ele fica com medo e toma decisões portanto os projetos de intervenção são coisas muito importantes e podem-se fazer com crianças muito pequenas o problema da escrita que põe é um problema muito interessante levarmos-lhe aqui muito, muito tempo não é? nós trabalhamos a partir das perspectivas de Vygotsky e da sua equipa Uria Melhontia Eves etc e trabalhamos na pré-história da escrita naquilo que Vygotsky designou a pré-história da escrita os meninos pequeninos sabem muito sobre escrita sabem muito é preciso é o educador interagir com esses saberes isso é apaixonante e naturalmente enquanto os meninos não escrevem é o educador o escriba diz lá o que queres dizer qual é a legenda para o teu desenho e os meninos muito pequeninos de 3 anos é espantoso e vê-se nos filmes às vezes começam não sabendo eles o que é um ditado a ditar à educadora e diz põe lá este é o meu cão e o educador escreve este é o meu cão e nunca ninguém assinou ao menino que devia ditar quer dizer há coisas do saber interiorizado das crianças que estão escolarizadas que são muito 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 aproveitáveis e que são incomensuráveis como os estudos aliás vemos estudos de Mili Ferreiro e de tantas Teverowski etc que são pessoas deste continente que avançaram e foram tão longe nestes estudos de conhecimento no desenvolvimento da escrita nas crianças eu não quero levar mais tempo não há um lugar muito não é só explicar aqui na verdade o MEN não é uma escola não tem escola os professores do MEN estão na rede de escolas públicas então só para deixar claro na escola do MEN não é uma escola física na verdade é uma associação de professores eu queria só também falar sobre essa questão da diversão política do nosso trabalho quando alguém falou como é que a gente pode falar quando a coisa está tão estruturada a colega está aí ainda para você pois é uma coisa do olha o MEN não é só o MEN que faz coisas interessantes no mundo tem coisas surpreendentes vocês tem acesso e o MEN tem interlocução com esses grupos também tem coisas fantásticas no mundo no Brasil mesmo o problema é que a gente não conhece mas o que é importante é que o MEN está muito claro para os educadores do MEN a dimensão política do seu trabalho essa é uma questão importante que a gente precisa ter nosso trabalho tem uma dimensão política de grande importância quando o colega fala em subverter quer dizer esse é um compromisso do educador o educador não existe para cumprir ordem ou para fazer o que dizem que ele deve fazer ele existe para pensar e essa é uma coisa importante no MEN os educadores têm consciência do seu trabalho eles conseguem por inércia não há forma de controle de um professor de uma escola pública o professor da escola pública é a criatura mais livre que tem porque um funcionário público até mais que em Portugal o funcionário público no Brasil ele tem um funcionário público no Brasil para ser mandado embora meu Deus ele tem que fazer um esforço brutal o colega diretor sabe disso ele tem que se dedicar intensamente durante uns 15 anos para ser mandado embora porque senão ele não é então esse espaço que a gente ocupa ele é um espaço muito forte e a gente tem que ter a consciência política disso portanto a gente pode subverter a satisfação que a gente tem que dar é a qualidade do nosso trabalho por isso que os professores do MEN são fortes do seu ponto de vista institucional porque eles fazem bem o seu trabalho minha mãe dizia tinha um velho ditado que a minha mãe dizia que meus filhos beijam minha boca doce os pais de crianças com o professor tipo o professor do MEN ou professora do MEN são os principais defensores dessa escola e do trabalho daquele professor não há quem mexa nele vocês vivem isso você que é diretor tem essa experiência quando se ouve e recebe pais na tua escola dizendo ah professor Sebastião põe na sala da dona Terezinha ou da dona Marila ou sei lá porque as pessoas sabem disso e esse desejo esse apoio esse empenho ele se dá em função dessa consciência política que o professor tem do seu trabalho ele pode fazer diferente e uma coisa importante quer dizer por que a coisa não espalha também a gente precisa ter claro isso vanguarda é sempre vanguarda e se a gente olhar para trás a escola não mudou muito mas mudou muito a gente sempre pode falar que a escola que se tem hoje é a mesma escola de mais de 100 anos é verdade algumas práticas se mantiveram mas muitas coisas mudaram a gente tem lá em me lembro lá em Portugal vem no centro tem lá um grupo escolar das meninas há muito pouco tempo a gente tinha escolas separadas meninos e meninas aqui também isso já não existe mais então quer dizer você tem um avanço é que o avanço é lento agora esses grupos são grupos de vanguarda são grupos que vão estar sempre de alguma forma rompendo as barreiras e a gente pode escolher se a gente está nesse time de vanguarda ou se a gente está no meio da multidão é uma escolha nossa e é uma escolha política em nome da composição da mesa professor Ivone professor Ricardo gostaria de agradecer a presença de todos dizer que foi um prazer estar aqui com vocês especialmente com os dois que a brilhantar a nossa manhã tem certeza que vamos sair daqui muito mais reflexivos do que entramos querendo mudar a nossa a nossa prática eu estou sempre a partir de agora com essas experiências tão interessantes bom dia a todos e uma boa continuidade no evento o que quiser entrar em contato também por e-mail eu estou sempre disposto a conversar o site da empuradora e aí o que a gente está sempre e também o meio é um pessoal muito consciente da sua responsabilidade na medida que fazem o trabalho não tem mesmo gostaria que houvesse muitas associações de professores não ser o único não é? não é? não é bom haver muitas é isso que é importante a disseminação não é?